Música Durante sessão ordinária desta terça-feira, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudlark, do PL, anunciou que na sessão ordinária de amanhã, dia 27 de julho, será oficializada a CPI do aborto e determinada publicação na forma regimental, abrindo-se prazo para indicação dos membros do colegiado. De acordo com decisão tomada em reunião de líderes de bancadas e blocos partidários, a CPI será instalada após as eleições do dia 2 de outubro. O requerimento de instalação da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campanholo, do PL, e assinado por outros 21 parlamentares, com o objetivo de investigar o caso de interrupção de gravidez de uma menina de 11 anos vítima de estupro na cidade de Tijucas. Ainda durante a sessão desta terça-feira, o primeiro vice-presidente do Parlamento comunicou que os líderes de bancadas e blocos partidários decidiram alterar o calendário especial de 2022 para manter as sessões ordinárias em horário regimental nos dias 2, 3 e 4 de agosto e suspender as sessões nos dias 23, 24 e 25 de agosto. O objetivo é votar na próxima semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.